Da EJ, Fondo Seca 062 X bananas, deception, News com rocket, News com rocket, News com rocket, News com rocketícios, News com rocket, News com roundabout, News com rocket, News com rocket-up, Death, Canada, Anbar, Madess, тут com foto,rek it's cut off. L想 LI, f call LL, f call LL, f call LL, f call LL É o salminho que tá mandando, anda, chama É o diguinho que tá mandando, anda, chama Pode vir sem dinheiro, mas traz uma perna aí Chama, dinheiro, chama, chama Brota com bocas potas, brota com bocas potas Pode vir sem dinheiro, mas traz uma perna aí